Bateu Só gente decente Que come, dorme, consente Que cala logo, está bem Também estou vivo, eu sei Mas por que posso sangrar? E mesmo o vento que é escuro Dizer que o sol vai brilhar Com contra queimida dura Com o dedo na cara Me mandando calar Com contra queimida dura Com o dedo na cara Me mandando calar Menina, ainda tenho cegar Mas eu posso ligar Menina, a grana está sempre verde Mas eu quero pisar Menina, a estrela do norte Não saiu do lugar Menina, o show já começou É bom não se atrasar Menina, proibida a entrada Mas eu quero falar Con contra queimida dura Com o dedo na cara Me mandando calar Concontra quem me dá dura com dedo na cara Me mandando calar Me mandando calar Meu cordial brasileiro sujeito Me conta o quanto é cordeiro de quente Sou bem de dentes de fora no leito Sul-americana mente Se eu não me perdoo, eu não entro no vapor Vai perder sempre a esportiva Frente a essa gente indecente Que come, toma e consente Que cala, logo está viva Também estou vivo, eu sei Mas por que posso sangrar? E mesmo vendo que é escuro Dizer que o sol vai brilhar Concontra quem me dá dura com dedo na cara Me mandando calar Concontra quem me dá dura com dedo na cara Me mandando calar Menina, ainda tenho cigarro Mas eu posso lutar Menina, grão está sempre verde Mas eu quero pisar Menina, estrela do norte Não saiu do lugar Menina, essa branca surprete O sertão não virou mar Menina, o show já começou É bom não se atrasar Menina, é proibida a entrada Mas eu quero falar Concontra quem me dá dura com dedo na cara Me mandando calar Concontra quem me dá dura com dedo na cara Me mandando calar Me tentando calar Pointia, é proibida a entrada me mandando calar E o pecado é133 Estar donativo é simplesmente estar vivo, é querer respirar. Obrigado.